Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório. Estão esperando dancinha, né? Vou fazer aquela dancinha básica. Eu tô assim, tipo, pra fazer dancinha eu preciso de uma coisa antes, que eu tô meio estressada aqui. Como vocês já sabem, viram no vídeo anterior, eu tô... deixa eu levantar essa câmera. Cara, eu não sei gravar sozinha. Meu Deus, agora meu celular caiu. Ave Maria! Ave Maria! Cara, eu não sei gravar sozinha, sério. Não sei, não tô acostumada. Sempre o café segurando os bagulhos e papam pro leito. Então, como vocês viram no vídeo anterior, a gente tá aqui no interior, na casa da mãe do Jonathan. E eu tô estressada, tô nervosa, tô agoniada. Tá me dando dor de estômago, tá me dando dor de cabeça, tá me dando tudo. Porque ele trouxe aquele abençoado, aquele tectói, que tá fazendo merda, já botou fogo na casinha. E ainda veio brigar comigo que eu vou contar pra sogra que ele tava aqui. Só que assim, não tem como. Como é que eu vou deixar o cara aqui? Ai, então antes de dar continuidade nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue lá no Instagram. E vai tá o link também aqui na descrição. Vou fazer o seguinte. Eu vou lá dentro, disfarçadamente, na casa da sogra. Porque eu sei que de vez em quando, o marido dela toma uns, né? Uns golinhos. E, né, o que que me anima nesse canal, às vezes, né? Quando eu tô pra baixo, quando eu tô estressada. É o deg. Então eu vou lá fazer um bem bolado, escondido. Porque eu sei que ela já tá de butuco em mim. Porque a Jonathan já avisou ela que eu podia ter uma recaída. E já volto. E vou ver se eu consigo, né? Roubar um pouquinho do deg. Pra dar uma alegriazinha pra vocês. Pra dar uma alegriazinha pra vocês. Ah, aqui, ó. Foi fácil fazer. Ela tava lá limpando a casa, arrumando as coisas. Nem percebeu. Nem percebeu. Eu vou ficar meio de olho aqui. Pra ninguém ver que eu tô aqui, né? Gente, que cheirinho bom tá isso aqui. Hum. Meio, tomei um banho. Meu, que trem forte. Caralho, que trem forte. O que eu vou fazer é pegar minha câmera. E eu vou pegar meu celular. E eu vou me esconder aqui atrás dessa árvore. Pra tomar meu deg. Porque eu tô vendo que a sogra tá meio que de butuco em mim, ó. Ela viu mexendo na geladeira, mas ela não foi ver, tipo, o que que eu tava pegando. Vou mostrar a casa lá pra vocês, ó. Tá vendo lá no fundo a casa? Então, ela tá lá dentro de butuco. Vou tomar meu deg escondidinho. Aí, eu tomando deg, eu tenho certeza que eu vou me animar. E a minha mente vai abrir pra ideias de vídeo pra vocês. Eu vou botar minha câmera aqui, ó. Um celular aqui. A minha câmera aqui. Pra gravar pra vocês, meu Deus. É sério. É sério, gente. É sério. Eu não sei gravar sozinha. Cara, não dá pra gravar sozinha. É uma merda. Ó o berreiro lá dentro da casa. Vou sentar aqui. Fica só observando. Hum... Um pedagzinho gostoso. Vai em galinha aí, gente. Hum... Galera, vou ficar aqui de butuco. Eu tô de frente pra casa. Se ela sair de lá, alguém sair de lá, eu vou ver. Meu, que degzinho gostoso. Nossa, eu cheguei até a sujar a câmera, gente. Meu Deus. Fiz uma bosta na câmera agora que vocês não têm noção. Eu acho que agora ficou mais bosta do que já tava. Não dá pra eu gravar sozinha. Não dá pra eu gravar sozinha. Eu não sirvo pra gravar sozinha, gente. Como é que eu vou fazer? Cara, o café sempre me ajuda com a câmera. Eu não sei nem ligar. Cara, eu fiquei meia hora pra ligar essa GoPro sozinha. E ainda eu gravei um vídeo. E tipo, quando eu olhei... O que você tá escondido aí? O que você tá aprontando? É ruim. Tá metido em coisa errada aí? Não, sogra. Eu tô aqui gravando um vídeo. Eu tô conversando com a galera que eu tô triste. Que eu tô gravando sozinha. O café não veio comigo. Eu tô desoindo você. Que você... Você tá... O que é isso aí? Eu vi você lá... É uma coquinha. Eu vi você abaixado na geladeira, pegando alguma coisa lá. Não é, sogra. Olha a câmera aqui. Eu tô gravando um vídeo falando com os meus inscritos. Que tipo, eu tô gravando... Eu vou botar aqui, ó. Eu tô gravando sozinha. Daí, tipo, é difícil gravar sozinha. Mas o que é isso que você tá tomando? É coca. Deixa eu ver. Coquinha, não. Não precisa ver. É coca. É coisa errada, eu acho. Porque essa coca tá muito clarinha. Não tem. Não, é coca. É a coca especial. Sabe aquela coca que vem com café? Não, sogra. Deixa eu ver. Não precisa ver. Ai, tem espinho aqui. Ai, tá cheio de espinho aqui. Deixa eu levantar. Não, sogra. Não é nada demais. É sério. Ai, espetei minha mão. Eu vou ver. Não, sogra. Não pega a minha coquinha. Isso aqui não é coquinha, não. É coquinha sim. Tome, senhora. Vem com a minha coquinha. É coca com café? É coca com café, sogra? Eu preciso... Eu tô conversando com a galera aqui pra galera entender o que que tá acontecendo. Que eu tô estressada. É bom? É bom. Tá vendo como é bom? É bom. Tome mais um golinho. Tome mais um golinho. Dê um golinho, dê um golinho, dê um golinho. Senta aí, sogra. Conversa comigo. Senta aí, sogra. Senta aí. Vamos conversar, sogra. Que bom. Forte, né, essa coca? Forte mesmo. Mas é bom, não é bom? Não abre a mente. Senta, sogra. Muito bom. Senta nos espinhos mesmo, sogra. Senta a bunda, sogra. Senta, vamos conversar. Eu tô falando pros meus inscritos aqui que o bagulho tá ficando muito louco pro meu lado. Sozinha é foda de gravar. É, mas eu tô sem o café. Mas o café não veio, né? E aí o Jonathan traz aquele tectoy lá pra botar fogo em tudo, incomodar. Metido em coisa errada também. Tome, tome, sogra. Tome, tome, tome. Tome. É bom, né? Bom? É bom, né? Bom, sogra. É uma coquinha especial. É uma coquinha especial, sogra. Deliciosa. É uma coquinha batizada, não é? Deliciosa. Estandrosa. Maravilhosa. Muito deliciosa. Muito deliciosa. Aí, ó. Só assim pra me animar. Sogra, é só assim pra me animar pra gravar. Vou pegar a câmera aqui pra ela falar com a galera. Pera aí. Gente, eu não sei nem gravar sem o Matheus. Ó, deixa. Segura a coquinha, mas não tome tudo minha coquinha, sogra. Segura minha coquinha. Eu sujei a câmera. Eu já, eu não sei mais nem segurar a câmera. Eu não sei fazer mais. Você tá muito louca já, né? Com essa coquinha tua, né? Mas tome, sogra. Tome, tome. Fique louca junto comigo, sogra. Porque como é que nós aguentamos esses homens tudo? Esses homens tudo incomodando. Bom, incomoda mesmo. Isso não dá nada, né? Eu não sei como é que nós aguentamos esses homens, sogra. Tipo, o Jonathan não era nem... Ó, até um doguinho veio fazer companhia pra nós. Até o doguinho. Tá tudo muito doido. Eu não sei. Eu sou muito louco, mas eu vou fazer minhas coisas. E vou levar tua coquinha junto. Ah, você gostou da minha coquinha, né? Gostei. Você me ensina a fazer outra. Gostou da minha coquinha, né, sogra? Gostei. Aí, ó. Meu Deus. Ô, sogra. Só ficou bem? Ô, sogra. Sogra. Eu acho melhor a senhora não levar a minha coquinha, não, sogra. Sogra, volta com a minha coquinha. Meu Deus do céu. Eu acho que eu... Eu acho que embebedei minha sogra. Eu acho que eu dei deg demais pra sogra. Ave Maria, mãe José. E agora? Vixe. Ai, a véia saiu cê tropicando toda pra lá, pai amado. E agora? Como é que a gente faz? E ainda levou meu deg sem vergonha. Meu Deus, o Jonathan vai chegar e vai ver a mãe dele daquele jeito. Vai dar um B, ó. Desgraçado. Eu acho que eu vou ter que ir atrás dela. Meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Tá cheio, chegou todo mundo. Ai, meu Deus. Minha blusa tá caindo. Eu não sei nem gravar sem o Matheus. Não sei nem gravar sem o Matheus. Não consigo nem gravar sem o Matheus. Olha lá, é um orelhudo que chegou lá, ó. É um orelhudo. É um orelhudo. O coelho chegou lá e vai pegar minha sogra daquele jeito. Vai dar ruim. Misericórdia. Se o Jonathan sabe que ela gostou do deg agora... Ó, sogra, esconde isso aí, sogra. Não fique com isso aí na mão. O Jonathan vai chegar e vai ficar puto comigo. Mas é bom. Não fique. Ai, meu Deus do céu. Ó, não é. Volta aqui, coelho maldito. Filho da mãe.